Olá, bom dia! Estamos começando mais um Encontro Sebrae. Confira no programa de hoje. Pela primeira vez, rodada de negócios da moda pernambucana recebe compradores internacionais. Me gostou da qualidade, da confecção, da costura. Show de lácteos e concurso de queijo em mais uma edição do Agri Nordeste. Busca inserir o produto lácteos de Pernambuco num público diferenciado e num público da capital. Veja também na Mataçu do Estado oportunidades de negócios para fornecedores e lojistas do setor de beleza. Temos oportunidade de conhecer novos produtos, temos mais acesso e temos materiais na mão, com menor preço. Essas e outras notícias agora no Encontro Sebrae. Logistas brasileiros e estrangeiros movimentaram a 14ª edição da rodada de negócios da moda pernambucana. Para se qualificarem para o mercado internacional, expositores locais participaram de uma capacitação. Caruaru, no Agresse do Estado, sediou a 14ª edição da rodada de negócios da moda pernambucana, Primavera-Verão 2013, realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a SIC, em parceria com o Sebrae em Pernambuco. O evento, que teve a duração de três dias, visou fortalecer o Estado como um polo produtor de moda e vestuário. O presidente da SIC destacou as novidades deste ano. A presença de compradores internacionais. Através de uma parceria com a DDP, o Governo do Estado, juntamente com o Sebrae, estamos recebendo pela primeira vez compradores do Panamá, do Cabo Verde e de Angola e esperamos, com isso, internacionalizar a comercialização dos produtos da região do Agresse do Pernambuco. Ele comentou ainda a importância da parceria com o Sebrae. Desde a primeira rodada, é nosso parceiro, e a gente não vê só a questão da ajuda no patrocínio do evento, mas, acima de tudo, a qualificação das empresas. Todos os produtores que participam das rodadas de negócios, quando a gente conversa com eles, eles afirmam que as empresas tinham um nível de profissionalização antes da rodada de negócios e outro hoje. Então, isso nos gratifica, porque sabemos que estamos preparando as empresas para um futuro competitivo e promissor. A negociação entre as empresas locais e as estrangeiras foi intermediada pela Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a DDP. O vice-presidente falou sobre as expectativas no comércio exterior. Apesar do mercado interno hoje ser extremamente alviçareiro, mas nós precisávamos criar uma alternativa de esclamento da produção. E aí, com isso, veio a ideia de nós contactarmos com compradores internacionais e acreditamos que esses compradores internacionais participarão com um percentual bastante significativo desses números que se planeja aqui nessa 14ª rodada. Segundo o gestor do projeto de confecções do SEBRAE, algumas empresas participaram de treinamento em planejamento para internacionalização oferecido pela instituição. 16 empresas expositoras nesta edição participaram de uma capacitação específica para planejamento internacional. É uma iniciativa nova que a gente está tentando exatamente fazer com que o produto que é produzido em Pernambuco consiga alcançar também o mercado internacional. Todas as empresas que participaram desse processo, elas receberam um selo no stand e no showroom para identificar que elas querem exportar. É o caso da empresária Rosa Maria, dona de uma fábrica de moda infantil. Normalmente, o pessoal, alguns clientes que chegam, estão entendendo, vê que a nossa empresa está crescendo, está querendo crescer, está buscando isso, tanto é que está querendo exportar. Eu achava que era mais difícil, mas nada que um treinamento, está entendendo, um feito que eles passaram para a gente, a gente não consiga. Isso aí vai ajudar muito a gente. Quem não perdeu a oportunidade foi esse lojista, que veio da Bahia. Pela primeira vez na rodada, Massaru Kizaki se surpreendeu com a qualidade dos produtos oferecidos. Como eu trabalho com infantil, com adulto, masculino e feminino, então eu achei tudo praticamente num lugar só. A minha visão, como nós viemos sempre comprando no sul do país, de que Caruaru, Pernambuco, era de Sulanca. Mas aqui nós constatamos que não é, que estávamos equivocados com um produto muito bom, de boa qualidade, equiparado ao do sul do país. 120 empresas apresentaram cerca de 4.500 produtos nos segmentos moda masculina, feminina, infantil, jeanswear, moda íntima, surfwear, praia e fitness. Luiz Carlos, dono de uma fábrica de lingerie, por meio do Sebrae, iniciou o processo de exportação. Nós estamos nesse processo de exportação, onde o Sebrae vem capacitando o nosso pessoal, para que a gente possa, de forma profissional, realmente, buscar esse mercado tão abrangente, que é o mercado externo. E acreditamos que no próximo ano a nossa empresa já está preparada para a exportação. A expositora Poliana Silva, dona de uma fábrica de jeans, participa da rodada pela quinta vez. Está atingindo as nossas expectativas e, como sempre, trazendo novos clientes, novos representantes. E ela atinge a nossa meta. O evento contou com a participação de compradores estrangeiros, como é o caso dessa empresária, que veio do Panamá e ficou entusiasmada com a diversidade dos produtos. A versatilidade dos produtos que há e encontrar as coisas que necessito. Me gostou da qualidade, da confecção, da costura, coger, ver, tocar, ver a diferença das pessoas com que tenho que negociar. Precios agradáveis e espero poder fazer futuras negociações. A lojista Ana Chissoler veio da Angola para conferir o sucesso do evento e se encantou com o jeans pernambucano. O jeans foi a melhor parte, acho que está muito bonito, a qualidade do jeans é muito boa e a organização do evento também é muito boa. A 14ª edição da rodada de negócios da moda pernambucana gerou um volume de mais de 20 milhões de reais e cerca de 1 milhão e 300 peças foram negociadas. Acontece entre os dias 13 e 14 deste mês o Seminário Estadual do Simples Nacional. Um evento gratuito que visa integrar e capacitar os servidores de administração tributária da União, Estado e Município. Na programação, palestras para orientar sobre o Simples Nacional. O evento acontece no auditório da sede do SEBRAE no Recife, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Central de Relacionamento SEBRAE 0800 570 0800. A seguir, produção leiteira de Pernambuco é destaque no Agri Nordeste. O Encontro SEBRAE faz agora o rápido intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho